Rafaela, filha amada, já se passaram uma década desde que você se foi. Dez anos desde que os dias ficaram mais compridos e tristes. O tempo não para, ele não perdoa. Mas o tempo também cura e devagarinho estou aceitando a sua despedida, dia após dia. Tem sido difícil, mas as lembranças dos momentos que compartilhamos têm me ajudado a seguir em frente. Sua existência iluminou os meus dias e deixa uma enorme saudade. Dez anos sem você dói, mas com certeza que nos reencontraremos um dia. Receba com amor o alimento que te envio todos os dias. Aprece, te amo e te amarei eternamente. Pudesse dizer alguma coisa para a nossa irmã Isabel? Quer começar, Elahá? Não, pode começar, Sam. Olha, faz dez anos que a sua filha voltou para o mundo espiritual. Muitos de nós também fazem essa conta. E faça um ano, faça dez anos, faça trinta anos. A saudade sempre vai continuar. Mas a saudade banhada pelas certezas da eternidade, a certeza do reencontro, a certeza que você já tem, faz com que a gente sinta a certeza de que esses filhos e essas filhas continuam ainda próximos. A gente tem a certeza que se a gente conversar mentalmente por eles, eles escutam lá. E eles se alegram. Que a gente pode contar mentalmente, falar baixinho com eles do que aconteceu no nosso dia a dia. Que a gente pode, você pode conversar com a Rafaela. Rafaela, hoje aconteceu tal coisa com a gente. Eu quero te contar, minha filha. Espero que você esteja bem. Isso não é uma miragem. Isso não é um treino. Isso é uma realidade. E a espiritualidade coloca. Eles têm um vínculo emocional muito forte. E com esse vínculo emocional eles percebem as nossas emoções. É o vínculo entre os que amam. Então, eu fico feliz. Feliz por saber que você percebeu que ela está viva. Mas sim, está bem longe. Fisicamente falando, isso traz saudade. Mas que está superando essa saudade sem deixar de amar. Existem dois pontos que são muito importantes na questão do luto. E que ajudam muito nessa reorganização dos nossos sentimentos. O primeiro deles, evidentemente, é aquele que a doutrina espírita nos oferece. A informação da imortalidade da alma. A sobrevivência do espírito. A possibilidade de nós nos reencontrarmos no amanhã. Eu poderia até subdividir esse primeiro em dois. Para fazer três. A sobrevivência do espírito. O reencontro amanhã. Como dois pontos diferentes. Eu posso ter sobrevivência e não encontrar. Então, isso é profundamente consolador. Eu saber que o espírito sobreviveu à chamada morte. E que eu vou encontrar com os meus amores no futuro. Então, esses dois pontos são importantíssimos. E aí, um outro, que é um terceiro elemento importante dentro disso. É trabalhar a nossa mente numa outra dimensão. Que é a seguinte. Ao invés de eu lembrar que eu não tenho mais comigo a pessoa que eu tanto amava. Que eu procure celebrar o tempo que eu tive para conviver com quem eu tanto amei. Então, a gente não olha o momento de hoje. Que eu não tenho quem eu tanto queria. Mas eu celebro o tempo que Deus me concedeu. Na convivência com essa pessoa. Para que eu soubesse o que eu sou. E o quanto eu sou capaz de amar. Compreendendo que esse continua vivo. E que eu encontrarei no futuro. O dom de saber essas três informações. É profundamente consolador. A morte não existe. O encontro é inevitável. E vamos celebrar o tempo que tivemos juntos. Ao invés de lamentarmos o tempo que hoje nós não estamos mais fisicamente juntos. Embora a convivência espiritual nunca tenha cessado. Porque a morte não tem poder sobre o amor.